As leis dos municípios são esparsas, são dezenas de anos e dezenas de leis laturas fazendo leis esparsas, leis espalhadas. E essas leis acabam, quando as pessoas precisam fazer uma consulta, não conseguem buscar exatamente o que querem. E não tem certeza de que aquela consulta, aquela lei que apareceu ali na consulta do direito das pessoas ou qualquer outra lei, determinado tema, se aquilo é real ou não, se ela foi modificada, se foi alterada durante aqueles anos todos, se ela sofreu alguma modificação, se ela não caducou, se ela faz sentir se ela está vigente ou não. Então, as leis são esparsas, é como uma agulha num palir. A compilação, a consolidação das leis, traz elas todas para a luz da vigência atual. Esse trabalho foi já testado ou efetivado em algum outro município para ser trazido para Cachoeira ou é um projeto piloto? Não, o projeto não é piloto. O projeto, por exemplo, na Assembleia Legislativa tem a consolidação de leis. A própria lei trabalhista está consolidada. Todo direito trabalhador está numa única lei, na consolidação das leis do trabalho. Mas em municípios já existe? Municípios, Porto Alegre está começando a fazer agora também. Não é muito comum, porque é um trabalho muito complexo, é um trabalho demorado, um trabalho que tem empresas que se oferecem para fazer para os municípios, mas cobram lá muito dinheiro, os municípios não têm condições de pagar. Então nós estamos propondo aqui para modernizar as nossas leis, para facilitar, para simplificar as consultas e também para... O município não pode mais ficar nesse tempo antigo, com a legislação defasada, uma legislação absolutamente atrasada, uma legislação que não tem mais sentido e uma dificuldade imensa de buscar o que realmente é a lei verdadeira, o que vale na lei. Foram escolhidos quatro temas iniciais. O primeiro tema que vai ser trabalhado vai ser o direito referente às pessoas com deficiência. Além do tema referente às pessoas com deficiência, também vamos tratar dos direitos dos idosos, o direito dos animais e também o quarto tema escolhido é meio ambiente, direito ambiental do município. Essas coisas são as primeiras, depois evidentemente que vêm outros aí. O objetivo é facilitar a pesquisa e fazer um filtro aí sobre o que está vigente e o que não está vigente. No entanto, essa primeira etapa prevê apenas a separação dessas leis, porque os grupos de trabalho não têm autonomia para distinguir e determinar aquilo que deve ser mantido ou não, né? Não, os grupos de trabalho são apenas colaboradores nesse processo, porque quem pode aprovar lei ou não é o legislativo ou o executivo. Mas o executivo pode até elaborar a aprovação de leis, está ali na Casa das Leis, que é o legislativo. O passo mais importante agora é formar a comissão que vai fazer a pesquisa e vai fazer também a parte de consolidação. Com pessoas com técnica legislativa, com correção desse texto, com eliminação de leis que já não existem mais, aquela coisa toda. A cargo de quem vai ficar a nomeação e a escolha dessa comissão aí que trabalhará na consolidação? Eu sou idealizador, não vou me impor a querer escolher ninguém. Agora, o prefeito vai fazer, já falei com ele, já tive uma reunião com o prefeito Sérgio Gnatti, ele vai indicar as pessoas que são técnicas de algumas secretarias e as secretarias mais afetas a esses temas, né? Então, ele vai indicar de três a quatro pessoas lá. O legislativo deve indicar também de três a quatro pessoas. Teremos um grupo aí, mais ou menos, chegando no máximo a dez pessoas para fazer todo esse trabalho. Obviamente, queremos a colaboração dos demais vereadores, vou levar eles a essa possibilidade, que esse projeto vai ter que tramitar dentro da Câmara e por lá ele vai nascer. Ele vai ser construído, todo esse processo, e lá vai ser votado, lá ele vai ser efetivamente validado.